Então, meus amigos, jornalista aponta que modelo Slim do Playstation 5 pode chegar em 2023, lista de troféus de God of War Ragnarok e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Careca, não gosto. Então, meu amigo, lá em setembro eu trouxe pra vocês a informação em um vídeo aqui no canal que o jornalista gringo Tom Henderson, fonte que tem se provado confiável aí na indústria, publicou uma matéria no site Insider Game, onde ele apontava que, segundo as suas fontes, a Playstation vai lançar um novo modelo de Playstation 5 no terceiro trimestre de 2023. E a maior diferença desse novo modelo, isso segundo Tom Henderson, é que teríamos um drive destacável. Ou seja, ao invés de como funciona hoje, você ter um modelo com um drive de disco e um sem, seria um modelo padrão e esse drive seria destacável. Você poderia comprar à parte se você quisesse. Obviamente, não temos nenhuma informação oficial sobre isso até o momento. Só supositório. Mas a novidade sobre o assunto é que ontem, dia 6 de novembro, o site delique.co.co publicou uma matéria indicando que suas fontes confirmam que a Sony está preparando o modelo Slim e que será lançado em 2023, justamente no terceiro trimestre. Segundo a matéria, esse novo modelo de Playstation 5 terá um design totalmente reformulado, reduzindo drasticamente o tamanho final do console. Um Slim mesmo. Mas que a Sony não deve chamar esse novo modelo de Playstation 5 de Slim. Isso aí é até óbvio porque o PS4 Slim, por exemplo, a Sony não chama de PS4 Slim. Virou um costume a gente tratar assim, mas a Sony só chama de Playstation 4. A matéria ainda cita que nesse novo modelo, o Slim, a Sony não deve utilizar um suporte para você conseguir colocar o console de lado. Mas enfim, depois da publicação desta nova matéria sobre um novo modelo, o próprio Tom Henderson, que foi quem escreveu a matéria lá de setembro, comentou. Tenho certeza de que este é o Playstation 5 que relatei anteriormente, pois seus tempos de produção e lançamento se alinham perfeitamente com os números de produção e vendas que tem. Ou seja, de fonte diferente, está corroborando com isso mesmo. Que provavelmente, lembrando, não tem nada oficial, a Sony lance um novo modelo de Playstation 5 lá em setembro de 2023. O que não seria nenhum espanto, já que na geração do PS4 a gente teve mais ou menos isso aí. O PS4 foi lançado em 2013, final de 2013. Então nós tivemos 2014, 2015, 2016, ela lançou o PS4 Slim e o Pro, 3 anos depois. Então se acontecer a mesma coisa, PS5 2020, 2021, 2022, 2023. Se essas fontes estiverem corretas, deve acontecer isso mesmo. Agora, meu amigo, vamos falar sobre a estrela da semana, né? God of War, Agnarok. Dois dias pra gente conseguir jogar. Tá difícil de aguentar isso. É verdade. Mas uma curiosidade é que desde sexta-feira, cara, algumas pessoas que compraram mídia física me mandaram fotos confirmando que já receberam o jogo, cara. Pensa, cinco, seis dias antes do lançamento, meu irmão. Então o final de semana pra alguns felizardos aí foi bruto. Mas com isso, como várias pessoas já tiveram acesso ao jogo, a lista de troféus já saiu na internet. Eu vi que a dificuldade pra platinar é bem baixa, como normalmente os jogos da Sony ultimamente estão sendo, né? Não tem troféu de dificuldade. Chocolate. God of War, Agnarok, terá 36 troféus. Desses, 16 de bronze, 15 de prata, 4 de ouro e, logicamente, 1 de platina. Quem gostar de olhar a lista de troféus antes do lançamento, hoje você encontra facilmente na internet. Mas é bom ficar atento porque alguns troféus contém spoiler, cara. Então, assim, eu mesmo só vi a quantidade. Eu não li mais nada. E hoje, dia 7, meu amigo, a PlayStation lançou esta publicidade no seu canal oficial, relatando ali a experiência melhorada no PlayStation 5. Mostrando God of War, Agnarok. Mas uma coisa chamou a atenção. Aqui, eu vou parar. Que é referente ao período de exclusividade de Final Fantasy XVI, jogo que chega em 2023. A gente já sabia que seria temporária essa exclusividade, mas agora tem a confirmação oficial aqui, ó. Ele será exclusivo do PlayStation 5 por 6 meses. Normalmente, essas exclusividades temporárias têm duração de um ano. Então, do Final Fantasy é menor. Mas fica a informação só a título de curiosidade mesmo. E uma bomba, hein? Teve barraco na fase. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, não se acanhe, se achegue. Por gentileza, clique no botão inscreva-se ativando o sininho das notificações. A gente está sempre atualizando aqui as melhores dicas, tutoriais e notícias. Forte abraço e até a próxima. Excelente semana para você.